Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Estou gratíssimo à vida editorial, César Quim, Silvio Grimaldo, a todos que trabalharam para a edição deste livro, sobretudo àqueles que conservaram esses textos, que muitos deles são apostilas que eu usei em aula, algumas já meio antigas. A ideia geral do livro foi reunir esses escritos isolados, que tem como tema geral a descrição compactada do que é o espírito da filosofia, qual é o intuito, qual é o propósito com que, desde a antiguidade, alguns seres humanos se entregaram a especular certas questões. E o ponto básico aí é de que quando a filosofia começou não havia um programa de estudos universitários com o nome de filosofia, ou seja, não havia um repertório de questões estabelecidas e padronizadas, com uma bibliografia pronta para você estudar. E, se vocês observarem a evolução da filosofia, pelo menos até o século XVIII, vocês verão que isto não existiu durante todo este tempo, com algumas exceções temporárias em algumas escolas. Mesmo naquele local e naquelas situações em que a filosofia alcançou o máximo de formalização pedagógica, isto é, no ensino escolástico, mesmo aí o cume do ensinamento era uma coisa que se chamava Questiones Quodilibertales, que era, assim, um professor consumado, renomado, que estivesse no topo da carreira, era convidado a responder qualquer questão que a congregação, professores e alunos lhe colocasse. Então, existe, em Santo Tomás de Aquino, tem lá alguns volumes de Questiones Quodilibertales, onde se podia colocar qualquer questão, fora de qualquer programa estabelecido, certo? Mas, ainda, você também verificará que algumas das obras fundamentais da filosofia medieval não foram escritas dentro de um programa pedagógico pré-estabelecido, mas foram escritas para responder a questões colocadas pela própria situação histórica, certo? Este é o exemplo, por exemplo, da Suma contra os gentios. Na época, havia uma grande penetração de material escrito de origem islâmica, em geral, árabe, embora muitas vezes a gente chama de árabes que eram, na verdade, iranianos, certo? E isto, evidentemente, colocava várias questões questões que não faziam parte do repertório do programa filosófico das universidades, essas questões que eram suscitadas pela comparação entre as doutrinas cristãs e islâmicas. E foi justamente para responder a estas, vamos dizer, a esse tipo de dificuldades que Santo Tomás de Aquino escreve a Suma contra os gentios, que, na verdade, como, vamos dizer, exposição integral da sua filosofia é até mais importante do que a Suma teológica, que a Suma teológica é escrita para os estudantes principiantes, está certo? E ela se apoia amplamente na autoridade das escrituras, o que Santo Tomás de Aquino não faz na Suma contra os gentios, onde ele sabe que ele está falando para um público que não participa das premissas teológicas cristãs. Quer dizer, alguém que não aceita a revelação cristã, ou pelo menos não a aceita nos termos que os cristãos aceitam, porque há uma parte, há certos aspectos da revelação bíblica que os muçulmanos aceitam, mas interpretando-a do seu jeito, está certo? Quer dizer, completamente diferente e radicalmente incompatível, às vezes, com o sentido cristão originário. Então, ele mesmo diz, aqui eu estou argumentando em bases puramente filosóficas, eu não tenho o respaldo teológico que eu tenho quando estou me dirigindo a um público de estudantes cristãos. Então, para o estudante de filosofia, a Suma contra os gentios é muito mais importante do que a Suma teológica. Então, eu também tenho esta obra central e que, na verdade, como construção é uma absoluta obra-prima e que ilustra muito bem aquele princípio do Erwin Panofsky, da identidade de estruturas entre as catedrais góticas e os tratados escolásticos. Parênteses, a explicação histórica que Panofsky dá para isso está errada, mas a identidade de estrutura realmente existe. Aliás, esse é um dos temas que eu toquei de raspão aí neste livro. Nesses escritos todos, eu sempre fui respondendo, não a questões filosóficas no sentido escolar da coisa, mas a questões colocadas pela realidade mesmo, pela realidade da história, da sociedade, da cultura, da vida humana, da vida moral, que exigissem uma análise filosófica para destrinchar da confusão do debate público quais eram as questões substantivas que estavam por baixo. Então, vamos dizer, desde o início da minha, chamamos assim, carreira filosófica, eu acho até engraçado que a filosofia seja uma carreira, desde o início dela, eu sempre tive um certo horror das questões filosóficas prontas. Temas como, por exemplo, liberdade e determinismo, ou questões de filosofia da linguagem, ou questões de lógica, etc. Tudo isso faz parte do repertório, faz parte do programa universitário. E eu estou convicto de que a filosofia que nasce em resposta a estas questões já é uma espécie de filosofia de segundo grau, é uma espécie de comentário escolar à filosofia e não à filosofia propriamente dita. Vocês verão que ao longo da história humana não houve uma só obra-prima da filosofia que nascesse em resposta a um simples programa pré-estabelecido, mesmo porque a inspiração básica da filosofia, que é de reorganizar um mundo interior, pelo menos um mundo conceptual, para adaptá-lo ao estado presente dos conhecimentos e, portanto, adaptá-lo, torná-lo apto ao tratamento das questões colocadas por esse estado dos conhecimentos, ele é radicalmente hostil à fixação num programa. Porque os conhecimentos humanos, eles crescem e se modificam todo dia. Todo dia você tem novidades, algumas completamente inéditas e inesperadas. Então, como é que um programa que está estabelecido pode lidar com isso? Então, nós temos aquele mesmo problema. Eu me lembro que numa época que eu trabalhava numa revista de educação, da editora da Fundação Victor Tivita, a revista que pretendia orientar os professores secundários, eles tinham muita preocupação, vamos dizer, de criar uma ligação entre o ensino secundário e a pesquisa científica. E eu sempre dizia, olha, minha filha, isso aí é a perda de tempo, porque esses garotos, quando eles estão com 11, 12 anos, eles não vão participar de pesquisa científica alguma. E, quando eles se tornarem adultos e puderem participar de pesquisa científica, tudo aquilo que eles estudaram no ginásio já está superado, modificado ou integrado numa outra estrutura. Então, o que você tem que se ater na medida do possível é aqueles elementos do método científico que serão permanentemente válidos, elementos de lógica, por exemplo, ou até o conceito central, básico do método científico, tal como foi criado por Galileu e Claude Bernard. Então, isso deve ser ensinado como um dado histórico, não que a concepção de Galileu e Claude Bernard possa ser usada na prática, sem nenhuma crescima ou modificação hoje em dia, mas como um dado histórico, continua válido e importante. Então, vocês deviam ensinar essas coisas, vamos dizer, do passado, em vez de vocês tentarem apreender, pregar com as mãos um presente que está escorrendo e que daqui a pouco vai ser passado. Quer dizer, essa permanente atualização do ensino secundário é absolutamente utópica, desnecessária e vai dar aos alunos a ilusão de que eles estão muito atualizados com a ciência. Quando a dura verdade é o seguinte, ninguém está atualizado com o estado das ciências. Eu me lembro quando li o livro chamado Sonho de Descartes, cujo autor, esqueci o nome do autor agora, ele informava que anualmente se publicavam 40 mil trabalhos originais só na área de matemática pura. E que esses trabalhos eram tão requintados e tão especializados que os chefes dos departamentos não conseguiam entender quais eram os temas que os seus subordinados estavam estudando. Quer dizer, o camarada que decidia a alocação das verbas para esta ou para aquele estudo, ele não entendia a respeito do que era o estudo, então era mais ou menos no sorteio. Fechava os olhos, dava a verba para um, negava para o outro e assim por diante. Como é que você quer que garotos de ginásio estejam atualizados com isso? Então, essa espécie de atualização quantitativa, ela é utópica e inviável. No entanto, é claro que estes avanços da ciência, eles provocam debates que vão muito além do círculo profissional científico. Debates que afetam a sociedade inteira e que eventualmente resultam na promulgação de novas leis, resultam em mudanças sociais, mudanças culturais, mudanças de códigos morais, etc. Ou seja, tem um impacto formidável na sociedade. E justamente aí entra uma confusão na qual o filósofo pode dar uma contribuição efetiva, efetiva e, digamos, até profilática, se não curativa, às vezes. Isso quer dizer que a confusão dos debates públicos tem um efeito psicológico profundo nas pessoas. Porque, afinal de contas, estes debates públicos representam para os indivíduos concretos a formação da autoridade social, a formação de um consenso que, para a mente deles, terá a posição de uma autoridade, algo que ele pode confiar. Isso quer dizer, supõe-se que existe uma comunidade de cientistas, de intelectuais, de grandes mentes, cujas ideias e cujas crenças têm para a massa popular uma autoridade semelhante à que o clero católico tinha na Idade Média. Ou seja, mesmo o indivíduo incapaz de compreender do que os clérigos e professores estavam falando, ele confiava naquela classe, naquele grupo de indivíduos, como sendo uma espécie de faróis, quer dizer, os guias da sociedade, os caras que tinham os detentores do conhecimento. Da mesma maneira, a massa hoje tem essa expectativa voltada para os cientistas e intelectuais. E quando estes mesmo entram em um estado de confusão, eles mesmo já não sabem do que estão falando, a massa não sabe disso. A massa continua ouvindo aquela conversa de loucos e atribuindo a ela, vamos dizer, um peso de autoridade que, na verdade, ela não tem absolutamente. Então, mais do que nunca, é necessário esse esforço permanente de estar esclarecendo essas questões e puxando a conversação pública desde esse confronto de estereótipos ou confronto, vamos dizer, de símbolos que aparecem nesses debates, até, se possível, as questões fundamentais e substantivas que estão realmente em conflito, está certo? Existe o conflito aparente, que é a troca de argumentos, ou às vezes até de insultos entre diferentes facções, e existem os problemas substantivos, quer dizer, dificuldades reais que não foram resolvidas e que, em princípio, teriam que ser resolvidas antes que as questões colocadas ostensivamente nesses debates pudessem ser arbitradas. Está certo? Então, nesses dias mesmo tem havido, vamos dizer, toda uma polêmica aí a respeito da questão do movimento gayzista versus evangélicos, está certo? E eu tenho certeza absoluta de que todo este debate está travado em cima de estereótipos que não têm nenhum fundamento na realidade, palavras que não querem dizer nada, 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 mas que, para os seus ouvintes e leitores, tem um impacto emocional que substitui, que se substitui, vamos dizer, à referência real, se substitui aos objetos reais e que passam a ter, vamos dizer, uma espécie de peso específico. Está certo? Então, hoje mesmo eu estava aqui conversando com a Rogênia, expressões como, por exemplo, a palavra de Deus, é uma expressão que está na boca de todo mundo. Então, quando católicos ou evangélicos entram nessa discussão sobre gayzismo, sobre questões morais, eles se referem à autoridade de algo que é uma palavra de Deus. Porém, o que é a palavra de Deus? É a Bíblia. Quer dizer, você quer dizer que aqueles sinais que estão impressos na página são a palavra de Deus? Não pode ser. Porque estes sinais não trazem em si o seu próprio significado. Esse significado só se atualiza na mente de quem lê. E como dizia Aristóteles, a verdade ou a falsidade está no juízo e não na proposição. O que é a proposição? É uma mera frase. O juízo é o entendimento real. E, portanto, o sentimento de aprovação ou desaprovação que a alma humana, que a mente humana, tem no instante em que houve a proposição. Então, você jamais pode dizer que tal proposição é verdadeira ou falsa. Ela se tornará verdadeira ou falsa conforme o sentido que você apreenda nela. Se você diz que a palavra... O texto da Bíblia é idêntico. Está certo? Ainda que haja uma variação de traduções, etc. Em princípio, é idêntico. Então, várias pessoas lendo a mesma edição da Bíblia, a mesma tradução, entendem-na de maneira completamente diferente. Então, e algumas dessas maneiras são ostensivamente falsas. Se você disser que a Bíblia, o papel de estar expresso, impresso, aquelas palavras, é a palavra de Deus, então, continua sendo a palavra de Deus no instante em que o teólogo da libertação a compreende de maneira totalmente invertida. Então, a palavra de Deus não pode estar num papel. Ela vai de Deus para a alma humana. Isso é no instante em que você lê, ou se estabelece, ou não se estabelece. Vamos dizer, um contato com o intuito divino. E é aí que está a palavra de Deus. E não no papel impresso. Ou seja, quando você diz que a Bíblia é a palavra de Deus, você está raciocinando metonimicamente. A Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia é o signo da palavra de Deus. E esse signo, no instante que você o decifra, você capta ali ou a palavra de Deus, ou a palavra do capeta, ou a sua própria imaginação. Quando você atribui sentidos que Deus não poderia ter colocado ali. No mínimo, no mínimo, porque Deus não é idiota. Pelo menos, Deus não é tão burro quanto você. Está certo, então? Uma das características da mente contemporânea é que ela é ferozmente metonímica. Ou seja, ela sempre toma a causa pelo efeito, o instrumento pelo agente, a parte pelo todo, sistematicamente, e não percebe que é metonímica. Acha que está falando de coisas. De fatos do mundo. Quando está falando apenas da sua própria linguagem. Está certo? Então, isso aqui, pronto, podemos tomar como norma. Nós estamos, assim, no império da metonímia. Então, quando as pessoas começam a discutir metonímias, então você cria, vamos dizer, oposições e cria dificuldades que, na verdade, não existem. Está certo? Que poderiam facilmente ser explicadas por um exame dialético que, escalonasse os vários sentidos possíveis da palavra ou do texto bíblico que você está usando e que os articulasse uns aos outros de uma maneira racional. Aí sim você saber do que está falando. Mas acontece que ninguém está fazendo esse serviço. No caso brasileiro, eu juro para vocês, não é vaidade minha, mas só eu estou fazendo isso. Ninguém mais. Todo mundo está interessado em dar opinião e tomar posição, está certo? Ou então em parecer bonito. Ninguém tem esse anseio de clareza que eu tenho. Que é um anseio verdadeiro, sincero, e que eu tenho desde a infância, até por um complexo de infância que eu tinha, porque quando era moleque, eu achava que todo mundo estava entendendo tudo e que o único cego era eu. Hoje eu continuo tão cego quanto antes, só que agora eu sei que os outros também estão cegos. Pobre consolo, não é isso? Isso aí é como você se consolar. Não, tem muita pessoa que está pior que eu. Eu falo, bom, e o que eu ganho com isso? Quer dizer, estou lá devendo 2 milhões de dólares. Ah, mas fulano está devendo 15. E isso paga a minha dívida? Claro que não. Então, mesmo porque a sua dívida não é comparativa. A sua dívida se expressa em um valor absoluto. Quer dizer, não é 2 sobre 15 que você deve. Você deve os dois. Então, esse também é outro pensamento metonímico. Então, o número, vamos dizer, de confusões que a gente observa no debate brasileiro é uma coisa de você chegar a um ponto em que você começa a desconfiar que está realmente em um hospício. Quer dizer, onde todo mundo absolutamente entusiasmado com as suas próprias crenças e realmente indignado com a crença contrária. Mas, frequentemente, eles não percebem que estão dizendo a mesma coisa ou que estão cometendo o mesmo erro. Está certo? Então, na aula do seminário daqui a pouco eu vou entrar em detalhes sobre algumas questões contemporâneas. Mas, vocês verão que todos estes escritos que estão reunidos neste livro, todos eles são suscitados ou por um acontecimento contemporâneo, por um debate corrente, está certo? Ou por uma questão que alguém me colocou. Se a pessoa coloca a questão simplesmente por curiosidade escolar, eu geralmente não presto atenção. Mas, quando eu vejo que aquilo expressa um drama real da pessoa, uma dificuldade real, então, daí, eu não resisto a examinar aquilo. Às vezes, até perguntas idiotas, perguntas cretinas. Bom, por trás da pergunta cretina, às vezes, se esconde uma questão difícil e até dolorosa. Então, não temos que prestar atenção na forma cretina de que o indivíduo revestiu um drama real, mas sim na própria substância do drama real. E é a esse, então, que temos que responder. Na verdade, se vocês repararem bem, aqueles que acompanharam os meus livros, meus escritos, meus ensinos ao longo do tempo, vocês verão que essa é a minha única preocupação. Eu não estou absolutamente interessado, vamos dizer, em construir um sistema doutrinal. Está certo? Em construir uma espécie de catedral gótica, está certo? Os meus ensinamentos, mas exclusivamente em lançar alguma luz sobre isso, em parte, para esclarecer a minha própria mente e para eu saber o que fazer perante essas questões, mas em parte, porque eu vejo que sofrimentos humanos reais decorrem de colocações irreais dos problemas. não é isso? Então, e sobretudo, isso me deu a ocasião de explicar às pessoas que esta motivação com que eu estou praticando a filosofia, esta é a inspiração originária da filosofia. Esta é a raiz daquilo que eu chamei o projeto socrático, aquilo que no curso História e Essencial da Filosofia, eu chamei o projeto socrático. Vocês verão que nos diálogos socráticos todas as questões que aparecem e que motivam, que dão ocasião aos diálogos são questões reais da vida ateniense, ou questões da política, ou questões pessoais. como, por exemplo, esses dias eu estava citando o caso do indivíduo que encontra Sócrates na porta do tribunal, e Sócrates está sendo processado naquele tribunal, e o indivíduo está ali processando o seu próprio pai. Então, se confrontam, na prática, na situação biográfica real de Sócrates, duas concepções opostas da justiça, não concepções teóricas, mas concepções reais que estão orientando as ações efetivas daqueles indivíduos. Porque o interlocutor de Sócrates acredita piamente que ele está ali movido por um sentimento de justiça. e Sócrates, ironicamente, concorda, como diz, na base do médico mandou não contrariar. Mas ele sabe que é uma falsa concepção da justiça, e esta falsa concepção da justiça gerou esta imensa tragédia do sujeito que está processando o seu próprio pai. E, assim também em outras, em todos os outros diálogos. Nunca é uma questão escolar, uma questão puramente teórica, nunca, nunca, nunca. E isto, é importante você notar que a filosofia surge como filosofia moral e filosofia política. Claro que isso não se aplica aos pré-socráticos, mas o primeiro episódio histórico em que a filosofia aparece como, vamos dizer, uma unidade autoconsciente é com Sócrates. Os filósofos anteriores não tinham nem mesmo a ideia de que eles estavam praticando uma atividade que era a mesma em todos os casos. Eles não tinham noção da unidade daquilo que estavam fazendo. Eles lançavam uma questão aqui, outra questão ali, em geral, questões referentes à natureza, por isso mesmo Aristóteles chamava de filósofos físicos, mas a primeira vez onde você vê a filosofia abrangendo todo o território que se tornará o seu historicamente e fazendo isso como uma atividade autoconsciente que sabe que é diferente das outras atividades intelectuais circundantes, é com Sócrates. Então, digamos, Sócrates é o fundador da filosofia tal como nós a conhecemos, embora os seus antecessores tenham dado peças isoladas para a construção desse conjunto. Então, para saber o que é filosofia, a primeira coisa é ouvir e meditar o que Sócrates está dizendo. E lição número 1, Sócrates não trata de problemas escolares, ele trata de problemas reais, cabeludíssimos e urgentes. E, na medida do possível, procura levá-los até um patamar de clareza que inclui o julgamento dessas questões à luz de um conhecimento superior, de ordem, podemos dizer, revelada, ao qual Sócrates tem um acesso muito parcial e momentâneo. Sócrates diz que ele é conduzido por um espírito que ele chama um daimon, que, em certa circunstância da vida, o impede de fazer certas coisas que são erradas e o obriga a fazer outras que são certas, isto, às vezes, até contrariando a vontade do próprio Sócrates. O fato de que o daimon contraria Sócrates mostra que ele não é um elemento da psique de Sócrates. Ele é como se fosse um tribunal de instância mais elevado que toma decisões e as impõe a Sócrates, às vezes, contra a vontade dele. Então, digamos que, de algum modo, Sócrates tem um vislumbre das leis divinas que estão acima das próprias leis cósmicas e mais acima ainda das leis da sociedade. Esse conflito, esta dialética entre as leis da sociedade, as leis da cidade e as leis eternas não escritas é um tema constante que havia aparecido no teatro grego. Então, aparece muitas vezes sob variadas formas, mas aparece sempre de maneira analógica, através de um símbolo literário. Mas, em Sócrates, isso aparece de maneira explícita, totalmente consciente e não através de um véu de símbolos. Então, sempre, por trás dos conflitos que agitam a sociedade, existe a referência longínqua e nebulosa às leis não escritas, às leis divinas que seriam a arbitragem final daquilo. De fato, elas são a arbitragem final, mas nós não as conhecemos de maneira total e final. Nós as entrevemos. E, a prova de que nós as entrevemos é que quando Sócrates, após ser destrinchado as questões o confronto dialético tal como se apresenta a ele, ele é convidado a dizer, bom, mas se isso tudo não é verdade, o que é verdade? Então, ele conta um mito em vez de expor uma doutrina, ou seja, ele também não tem o domínio intelectual completo daquilo, dessas verdades superiores. Este é um ponto fundamental, vamos dizer, o acesso a um mundo transcendente das leis divinas é um fato documentado ao longo da história, talvez o fato mais amplamente documentado que existe. Sócrates no alto do Monte Sinai são os apóstolos recebendo o Espírito Santo, são os profetas do Antigo Testamento recebendo missões divinas, missões divinas, é Santa Teresa de Ávila conversando com Jesus Cristo, está certo? E não são só santos e profetas que têm esse vislumbre. Hoje em dia você tem documentadamente, isso é uma coisa que já devia acontecer antigamente, mas não havia documentação científica a esse respeito, tem milhares e milhares de casos de pessoas que estiveram em estado de morte clínica, sem atividade cerebral ou cardíaca, e que voltam então contando as suas visões do céu e do inferno e reforçando essas narrativas com o conhecimento de fatos que se passavam não no céu e no inferno, mas na terra mesmo, em volta deles, porém em lugares distantes, onde eles nada poderiam ter percebido nem mesmo se estivessem vivos e acordados. Então, esta documentação é uma coisa tão imensa, porque eu recomendo para vocês o livro do Whittal Perry, Treasury of Traditional Wisdom, onde ele vai mostrando que as experiências de acesso ao mundo transcendente elas são mais esquematicamente as mesmas em todas as épocas e culturas, independente até da religião do cara. O que acontece hoje também nesses experimentos de morte clínica. Bom, isso é uma coisa tão, tão, tão amplamente documentada que negar a existência disso, explicar tudo isso como fantasia é uma coisa de uma ousadia, tá certo? É como até escrevi recentemente, é um exagero de dogmatismo, exagero histérico de dogmatismo ateísta. Eu falo, não, eu me considero superior a todas essas pessoas que tiveram essa experiência e eu sem tê-las tido e sem nem ter estudado o negócio já posso julgar tudo e dizer que não vale. é evidente, nós não estamos aí para discutir nem com Rodrigo Constantino, nem com João Ricardo Moderno, com nenhuma dessas pessoas, nós estamos tentando falar a sério, tá certo? E não tentando, vamos dizer, mostrar com a hora como nós somos gostosos, não, não é este o problema. A interferência de pessoas puramente vaidosas, puramente exibicionistas nesse negócio, é uma coisa de uma imoralidade, atroz, porque nós estamos falando de questões que decidem a vida de milhões de pessoas, meu Deus do céu. Então, tem que falar com respeito devido, quase com um temor reverencial, tá certo? E não, vamos dizer, tomando isso como ocasião para você mostrar como você é gostoso e sábio, etc, etc. Então, a existência deste mundo das leis divinas e a possibilidade de um acesso imperfeito e momentâneo a ela é uma coisa tão amplamente documentada na história do que a existência de qualquer personagem histórico. Então, se você pegar todos os testemunhos que existem sobre a vida de Napoleão Bonaparte, todo mundo que viu e ouviu Napoleão Bonaparte em pessoa, tem menos documentos sobre isso do que sobre essas coisas que eu estou falando. está certo? Então, na hora que você começa a reunir essa documentação, você diz, não, espera aí, este é um fato conhecido da humanidade, está certo? Sem contar todo o campo enorme dos milagres, está certo? E das revelações pessoais, etc, etc. Quando você reúne tudo isso, você fala, pô, se existe uma coisa da qual não se pode duvidar é que essas coisas aconteceram. E a mera possibilidade, a mera hipótese de, não, eu vou encontrar uma explicação materialista para isso, você está prometendo uma coisa no futuro que você não vai realizar, mas você já dá como realizada e começa a tomá-la como premissa, já toma como premissa para o julgamento de coisas que você nem conhece. Então, uma atitude, vamos dizer, cientificamente indefensável e intelectualmente idiota, para dizer o mínimo, para não dizer desonesta. Então, tudo o que Sócrates faz é tentar examinar os debates públicos do seu tempo, está certo? À luz do vislumbre que ele tinha dessas leis eternas, vislumbre imperfeito, evidentemente, mas, suficiente para lançar luz sobre essas questões e devolvê-las, vamos dizer, devolver desde o falatório público até a verdadeira substância das questões que estavam sendo discutidas. Então, nesse sentido, eu quis praticar a filosofia desde sempre, foi a isso que me dediquei, está certo? sem assumir, vamos dizer, profissionalmente a identidade de filósofo, porque eu acho que é simples o fato da filosofia ter se transformado em uma profissão, coisa que só aconteceu muito recentemente, a coisa dos últimos 15 anos, já é um sinal de degradação extrema, porque nenhuma formação profissional pode garantir que o indivíduo vai estar realmente preparado para isso, está certo? A formação profissional garante que ele está preparado para tratar das questões que lhe foram ensinadas na escola, mas as questões por definição não são as questões reais que estão em conflito no debate público, está certo? Então, nestes estudos, reunidos, são estudos sobre questões pontuais, esta questão, aquela, 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 aquela. Mas, um certo grupo delas, num certo grupo delas, foi possível então eu tornar mais explícita esta concepção da filosofia, baseada, sobretudo, no exemplo de Sócrates, Platão e Aristóteles. Então, nesse sentido, nós podemos chamar, vamos dizer, em nosso apoio, o testemunho, vamos dizer, da história da filosofia, dos historadores da filosofia, todos eles sabem que foi entre Sócrates e Aristóteles, passando por Platão, que a filosofia se autodefine como uma atividade autoconsciente, diferente das outras e com uma identidade própria. Então, o que quer que tenha se passado depois na história da filosofia, sempre toma como referência este ponto de partida. Mais ainda, você verificará que todos os grandes passos dados na história da filosofia, todos os avanços, por assim dizer, para usar um termo da moda, na atividade filosófica, eles sempre se deram por um retorno a questões fundamentais e, portanto, por uma recusa de aceitar a formulação consensual, estereotipada dos problemas. É o mesmo que dizer que nenhum filósofo jamais tratou das mesmas questões que outros trataram. e, por isso, quando vem os professores dizendo que existem aqui as questões filosóficas eternas, etc., etc., não há nenhuma questão filosófica eterna. As questões estão permanentemente mudando e é justamente em reequacionar, reformular as questões que está uma das atividades fundamentais dos filósofos. vocês informam que praticamente todos eles começam a sua especulação filosófica dizendo assim, olha, o problema não é esse que vocês estão falando, o problema é outro. E se o problema é outro, não pode ser o mesmo. Então, isso quer dizer que quando você observa ali, por exemplo, São Tomás, Dan Scott, eles estão recolocando os problemas fundamentais. Eles não estão partindo, vamos dizer, de uma formulação programática pronta e estereotipada. Não, não estão oferecendo novas respostas aos mesmos problemas. Eles estão tentando dirigir o foco da atenção desde problemas estereotipados para problemas substantivos. Mesmo quando não conseguem ter as respostas. Ou seja, mesmo quando você não consegue ter a solução desses problemas, é melhor você estar orientado para a realidade do que você estar orientado apenas para uma disputa de palavras e símbolos culturais estereotipados. Mesmo quando você não tem a solução, é melhor estar na realidade do que estar perdido como cego em tiroteio, achando, ao contrário, que está orientadíssimo e sapientíssimo. Então, quando você estuda a história da filosofia, você vê que cada grande filosofia começa com uma reformulação completa dos problemas. E começa, por quê? Porque entre uma filosofia e outra, o conhecimento humano aumentou, chegaram novas informações. e a formulação antiga já não basta, você precisa reformá-la. Reformar e às vezes modificar completamente. Você veja, se você pegar o exemplo mais característico e mais explosivo da modernidade, que é René Descartes. René Descartes coloca no centro da filosofia um negócio chamado eu. Você pode procurar referência ao eu em toda a filosofia anterior, não tem. Mas é que, de repente, ele percebeu que havia certas experiências e certos dados da ciência e da cultura contemporânea que exigiam a convocação desse novo elemento ignorado dos séculos que se chamava o eu. No século XX, você verá um novo retorno ao eu na filosofia existencialista. o que é existencialismo de Jasper, Gabriel Marcel, tantos outros, o próprio Jean Paul Sato, se não, vamos dizer, um apelo a que as questões sejam colocadas desde o ponto de vista do eu biográfico concreto. Doutor de que você está pensando e de que, portanto, você é existente porque pensa. Como Descartes considera que esta experiência é a única certeza efetiva que nós temos, ele a toma como centro de construção de todo o seu sistema filosófico. Porém, o eu de que falam existencialista já não é apenas o eu pensante, é o eu da existência concreta. É o eu que sofre, que teme, que tem esperança e que tem que decidir a sua vida. o que eles fazem? Eles modificam o conceito do eu. O eu cartesiano já não serve, você tem que acrescentar alguma coisa. Então, não se pode dizer que eles estão oferecendo uma nova resposta ao mesmo problema de Descartes. Não, eles modificaram a questão mesma e a colocaram de uma maneira que era mais apropriada ao estado de coisas na sociedade e na cultura em que eles estavam. Então, a filosofia é uma atividade permanente de esclarecimento. Claro que não se pode reduzi-la, vamos dizer, é um esclarecimento da linguagem como pretenderam a escola analítica, porque por trás da linguagem existem questões reais, substantivas, pessoas de carne e osso e assim por diante. Tratar tudo isso apenas como análise da linguagem é a mesma coisa que você confundir as comidas de um restaurante com o cardápio. Quer dizer, quando eles falam o dono do restaurante fala para o seu cozinheiro, nós temos que modificar o nosso cardápio. O que o cozinheiro faz? Ele faz novas comidas reais. Não é que ele pega o cardápio, não, então vamos escrever tudo diferente aqui, não modificamos o nome das comidas. Não, quando ele fala modificar o cardápio, está relacionado o que? Metonimicamente. Não é modificar o cardápio, é modificar as comidas que estão referidas no cardápio. não é isso? Então, o que os filósofos fazem é isso, eles não estão reformulando apenas o cardápio, está certo? Mas, estão colocando dentro da lista que está ali no cardápio novos elementos que não existiam ou não tinham sido percebidos antes. Então, esta é a finalidade da filosofia, esclarecimento permanente das questões tal como se apresentam concretamente na cultura e na vida humana e não somente na linguagem. Claro que a análise da linguagem faz parte disto, mas como um instrumento auxiliar cuja importância não deve ser muito enfatizada ou exagerada. Porque a maior parte dos elementos que você lida são elementos que ainda não têm uma formulação linguística. São elementos de experiência interior e exterior que às vezes escapam da expressão linguística. Por exemplo, quando apareceram os fenômenos das duas guerras mundiais e das tiranias totalitárias, impondo aos seres humanos uma quantidade de sofrimento e de situações absurdas que elas não conseguiam expressar verbalmente. Se você lê hoje, por exemplo, a obra de Alexandre Zinoviev, Alexandre Zinoviev era um professor de lógica, lógica matemática. E ele usa o seu instrumental lógico para criar uma nova linguagem capaz de descrever o que é a situação real vivida pelos cidadãos do Império Soviético, da União Soviética. Experiência que, portanto, transcendia os meios linguísticos de expressão dos próprios personagens que eles estavam vivendo. Então, como poderia isto ser uma mera análise da linguagem se a linguagem para expressar aquilo não existia no momento? Então, se tratava, sobretudo, vamos dizer, de sentimentos e vivências mudas do coração humano que Zinoviev vai puxar de dentro da alma humana e dar uma expressão linguística finalmente. E é evidente que a análise da linguagem de Alessandro Zinoviev não é a mesma coisa que a análise que o próprio Zinoviev está fazendo dos acontecimentos e das experiências reais. Então, como dizer, a filosofia analítica é uma filosofia de brinquedo que transforma as questões mais temíveis da existência humana em meros jogos de linguagem. Eu digo, bom, isto é bom para quem quer ficar se divertindo em casa, mas não para quem quer meter a mão na massa. É um divertimento acadêmico apenas. Às vezes, produz coisas de real utilidade, não se pode negar. Mas, quando eu digo que a função da filosofia é lançar luz sobre estas questões reais, então, não estou me refirindo a meras questões de linguagem ou de lógica. Você não pode esquecer, vamos dizer, que a própria lógica como disciplina científica ela é um dos dados da situação existencial e social que nós estamos vivendo. Ela tem uma função dentro do universo da ciência, da tecnologia, etc, e ela é, por assim dizer, é uma força social. Então, ela tem que ser analisada também como força social e não somente dentro dos detalhes formais da própria lógica. Então, esta foi, vamos dizer, a inspiração de todos os estudos desse livro. Nesse sentido, ela continua o esforço que eu comecei no livro que chamou a dialética simbólica, quer dizer, de esclarecer questões parciais antes sequer de arriscar, vamos dizer, estudos de maior envergadura sobre ou fenômenos de mais vasta duração ou sobre questões mais fundamentais da própria filosofia. Então, são, como se diz, estudos monográficos sobre, pega um assunto, outro assunto, outro assunto e tenta levar até o seu esclarecimento sem a presunção de que as várias conclusões vão se articular num sistema filosófico. Isso pode acontecer a despeito das minhas intenções ou não acontecer, mas para mim é absolutamente indiferente. toda filosofia é, ao mesmo tempo, ela é, como se diz, sistemática, no sentido em que o próprio esforço de esclarecimento supõe um desejo de unidade do conhecimento, mas é também a filosofia aporética, isso é movida por aporias ou por dificuldades insolúveis, que portanto não tem como se integrar em sistema nenhum. Toda filosofia é inseparavelmente essas duas coisas. Por um lado ela é um sistema e por outro lado ela é um conjunto vamos dizer de observações e especulações parciais irredutíveis a qualquer exposição sistemática. E no caso a minha também não é diferente. Existe um anseio ali de unidade e coerência do conhecimento, esse anseio não se realiza. Se eu o realizasse eu seria como pretendeu Hegel o último filósofo. Crio aqui o sistema respondo a todas as perguntas e daí depois de mim como disse o mundo nada mais disse nele foi perguntado. Existe essa pretensão na chamada teoria geral das ciências físicas que pretende alguns camadas acham que articulando física quântica com a relatividade geral você terá a explicação total do universo. Essa pretensão é absolutamente falsa em si mesma. Além do projeto várias vezes ter sido ter fracassado. Então entre uma teoria geral do universo físico e a resposta a todas as questões filosóficas o caminho é imenso. Mesmo que existisse essa teoria geral que a teoria não conseguia e a tentativa de articular as duas coisas às vezes leva a resultados absolutamente decepcionantes que como disse o físico Michio Kaku nesse vídeo que eu coloquei em circulação no Facebook parece que coloca em questão o edifício inteiro da física contemporânea. Ou seja, em vez de a física conseguir abarcar a totalidade dos fenômenos são os fenômenos que vêm e estouram com todas as implicações físicas existentes. Coisa que já aconteceu várias vezes na história e ainda vai continuar acontecendo levando à conclusão como diz o próprio Michio Kaku de que a natureza é mais esperta do que nós. então o anseio de unidade ele está presente na alma humana e está presente porque houve em outras épocas esse vislumbre do universo das leis divinas. Se nós não tivéssemos isso a questão da unidade do conhecimento da unidade do fenômeno universal jamais nos seria colocado para nós. Vocês já viram algum urso algum jumento especular a unidade do conhecimento? Não, porque não tem vislumbre do universo das leis divinas então ele vive como dizia o biólogo Huxchul ele vive no seu umverto no seu círculo de experiência imediato e não quer saber se existe alguma coisa para além daquilo então se há uma coisa com a qual os animais não se preocupam é a unidade do real é a unidade do conhecimento e nós só nos preocupamos com isso porque nós tivemos um vislumbre da unidade mas é só um vislumbre então desde esse vislumbre não podemos construir um sistema unitário universalmente explicante não podemos mas também não podemos desistir dele não é isto? isto aí vamos dizer é a mesma coisa que o estado de perfeição não é? você vê que nem mesmo os santos alcançam o estado de perfeição quantitativa olha, Deus nunca exigiu perfeição quantitativa de ninguém você vai ser perfeito em todos os detalhes não, você vai ser perfeito no essencial você vê que na Bíblia Deus pega homens que cometeram pecados horríveis como Davi ou Salomão e os considera perfeitos os críticos não e aí vem reaçar os defeitos de Davi e Salomão mas para Deus aquilo está bom porque Deus sabe que a nossa perfeição é puramente analógica a perfeição simbólica ou seja, perfeito o suficiente para que através de nós algo da perfeição divina transpareça algo e não tudo meu Deus do céu você vê se você pegar a história de Jesus Cristo como está na Bíblia a perfeição divina transparece ali não a própria Bíblia diz Jesus Cristo fez e disse muitas outras coisas que se nós fôssemos escrever não haveria lugar suficiente para caber tanto livro portanto quer dizer que mesmo a perfeição de Jesus Cristo tal como aparece no Evangelho ela também é analógica ela não é o todo ela simplesmente insinua mesmo o caso de Jesus Cristo quanto mais no nosso está certo então claro que nós seres humanos nós somos malvados e nós sempre procuramos a perfeição quantitativa mesmo nas melhores pessoas e se não encontramos nós realçamos os seus defeitos está certo você sabe que no Brasil existe uma verdadeira obsessão de procurar o ponto cego né na mente das pessoas então você lê tudo que o sujeito escreveu lê um monte de coisas que ele escreveu não em busca do que ele sabe do que ele pode ensinar mas daquilo que ele não está enxergando não porque você tenha vamos dizer o intuito de realmente transcender de enxergar algo além dele não o pessoal se contenta com o tal do ponto cego que serve para que? para você invalidar às vezes uma obra inteira ou uma vida inteira de bons serviços prestados então isto é evidentemente como disse um sujeito que era presidente do Banco Mundial ele disse o Brasil nunca irá para a frente porque é uma sociedade baseada na inveja eu não lembro o nome do cara mas era um sábio é então essa foi então a inspiração do livro e eu não estranho que muitas vezes perante esses livros como perante as minhas aulas conferência as pessoas tenham a impressão de que certos dramas e dificuldades delas foram curadas ou pelo menos atenuadas porque este é exatamente o objetivo da filosofia é trazer o foco de atenção de volta aos dados fundamentais da realidade e portanto protegê-las contra o desvario público da luta entre palavras luta entre símbolos ou da luta entre metonímias contrárias ao contrário os ideólogos os doutrinários os agentes do processo político estão sempre tentando envolver vocês nisso o tempo todo para eles é fundamental que você tome as metonímias como realidade de modo a que para que aquela metonímia se realize você contribua para o partido contribua para a igreja dele contribua para a ONG dele e aumenta o poder dele esse é o objetivo e também é necessário saber que nenhuma obra válida valorosa se fará em filosofia se você tiver uma única pretensão além desse esclarecimento se você quiser se tornar por exemplo o guia o formulador de um novo programa político para a reforma da sociedade você terá que apelar a linguagem metonímica e terá que apelar ao efeito hipnótico de transformar de tomar figuras de linguagem como se fossem fatos da realidade para que as pessoas movidas por esses símbolos ora metafóricos ora metonímicos se armem e se organizem em favor do seu partido ou da sua proposta então isso é incompatível com o trabalho do filósofo não pode não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo você tem um dia você tem que escolher quer dizer eu quero guiar as pessoas para a realização deste ou daquele objetivo social está certo ou quero ao contrário trazê-los de volta para certas realidades fundamentais desde as quais não é possível às vezes formular nenhum programa político ou religioso ou ético ou coisa assim quer dizer o retorno à realidade é o objetivo permanente da filosofia permanente e final não há nada que nós possamos fazer além disso isso não quer dizer que ocasionalmente você não possa contribuir para uma ou outra causa social sabendo as limitações dela e sabendo sobretudo que dentro da dialética histórica qualquer tese que você emita qualquer proposta tão logo ela se converte em ação humana ela também se converte no seu contrário isso aí foi descoberto por Hegel e até hoje ninguém ninguém desmentiu quer dizer o esforço de implantar uma nova política uma nova proposta requer a condensação a cristalização de instrumentos de ação de instrumentos de poder que modificam retroativamente o sentido da proposta isso não quer dizer que eles foram infiéis eles traíram a proposta não isso é inevitável isso acontece mesmo então eu vou lhe dar um exemplo a democracia todo mundo adora a noção de democracia agora como é que você implanta a democracia para implantá-la você tem que usar de instrumentos que são profundamente antidemocráticos não é isto então vamos dizer a simples ideia de você de direitos iguais está certo ah sim todos têm os mesmos direitos eu digo mas sim mas por que o sujeito não tem o direito de ter uma concepção totalmente diferente dos seus direitos você nem pode admitir que outras concepções venham distorcer a sua concepção originária e nem você pode excluí-las do âmbito dos direitos que você mesmo está estabelecendo então isso quer dizer que a democracia ela subsiste dentro subsiste através de um conflito onde os elementos antidemocráticos entram como partes integrantes do processo e quando as pessoas não sabem isso quando elas acreditam literalmente nos seus ideais então elas são cegas e se tornam por assim dizer idiotas fundamentalistas existe o fundamentalismo cristão como existe o fundamentalismo gayzista como existe o fundamentalismo comunista como existe o fundamentalismo social-democrático e assim por dentro são todos fundamentalistas aqueles que entendem a linguagem essas fórmulas metonímicas como se fossem coisas ou realidades são todos fundamentalistas então quer dizer quando o Eric Feiglund diz o homem moderno essencialmente fundamentalista é isso que ele está querendo dizer especificando melhor o que ele quis dizer eu cheguei a esta fórmula o homem moderno pensa metonimicamente e toma metonímicas como fatos o pensamento metonímico consiste em você tomar uma expressão que está designando uma coisa indiretamente como se fosse uma expressão direta da coisa como por exemplo a expressão palavra de Deus a Bíblia é a palavra de Deus não a Bíblia é o signo impresso da palavra de Deus não é a própria palavra de Deus que está presente a palavra de Deus só se efetivará na alma do ouvinte se não qualquer interpretação que você desse da Bíblia por mais absurda que fosse seria também a palavra de Deus não pode ser então dizer a Bíblia é uma metonímica está tomando o signo como se fosse a coisa e não é do 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 mesmo modo é o mesmo tipo de pensamento metonímico você observa em todos os debates públicos então assim para a redução da metonímia a expressão vamos dizer correta exata e literal dos termos envolvidos já é um grande serviço que a gente pode prestar à humanidade quer dizer vocês estão indo atrás de bandeiras atrás das quais não tem nada são sinais de fumaça estão indo atrás de fumaça e não vão chegar a nada agora onde o preço disso é às vezes você entender que os dramas humanos em torno dos quais se levantam os partidos os grandes conflitos às vezes não tem solução e as pessoas que prometem solução só podem fazê-lo mediante o pensamento metonímico que vamos dizer ao atrair como que como que um imã como que ao magnetizar as massas para que juntem forças e criem processos de ação social produz efeitos que nunca podem ser os prometidos na proposta originária nunca podem ser eles sempre serão alterados e essa alteração não é uma distorção ou infidelidade é uma fatalidade da própria estrutura da realidade isso quer dizer que a possibilidade real da ação humana é muito menor do que as pessoas imaginam então às vezes se você perceber um problema quando você tinha 15 anos eu digo bom quando você tiver 95 o problema vai estar lá inalterado porque do ponto de vista das leis divinas da realidade primordial eterna esses problemas eles são a própria vida humana eles não são defeitos da vida humana e a tentativa de corrigi-los pela ação humana só vai agravá-los porque a finalidade da nossa vida é o que? é a morte e a vida eterna isso é uma realidade não há como você fugir disso ou seja você tentar realizar no plano terrestre coisas que só são acessíveis dentro de um plano de eternidade portanto de imutabilidade sempre vai dar maus resultados isso então quer dizer a confusão da eternidade com a vida temporal é também efeito do pensamento metonímico por exemplo quando o Karl Marx expressou o fim da história eu digo bom depois do fim da história a história continua outra coisa as metáforas orgânicas da sociedade que comparam por exemplo a sociedade a um organismo animal ou essas teorias cíclicas que a lei dos três estados de Augusto Conte tudo isto pressupõe que existe um ponto final da história e que portanto o seu fulano o seu ciclano o seu Karl Marx o seu Augusto Conte pode enxergar o trajeto inteiro da história humana agora é o seguinte qual é a duração desse trajeto ninguém sabe quando perguntaram para o próprio Jesus Cristo ele disse eu não sei só Deus Pai é que sabe veja o que é isto quem é Jesus Cristo Jesus Cristo é o Logos é a inteligência divina o que é Deus Pai é o poder divino é a vontade divina então Jesus Cristo está dizendo que o fim dos tempos será uma decisão livre de Deus Pai e não uma imposição vamos dizer da lógica imanente da própria inteligência divina dito de outro modo Deus põe o ponto final nisso quando ele quiser ele está livre para fazer isto agora ou daqui a pouco ou para esperar mais alguns milênios então isto não é acessível a uma abordagem racional humana então item número um da estrutura da realidade não sabemos quanto tempo isto vai durar portanto não podemos conhecer o trajeto inteiro sempre tem mais um capítulo ah e quando terminar quando terminar vem a passagem do tempo para a eternidade que é uma dimensão ainda mais vasta e mais inimaginável do que o conjunto da história então viver um drama que você não sabe quando vai terminar e portanto não pode saber como vai terminar esta é a condição humana básica e quem não está preparado para isso quem quer viver na ilusão de que ele sabe o trajeto esse já está fora da realidade automaticamente quer dizer todas as pessoas que estão prevendo o fim do mundo elas não sabem o que estão falando porque sinais do fim do mundo tem sido observados pelo menos está certo desde digamos do ano 40 da era cristã aqueles primeiros cristãos todos todos não mentira quase todos estavam persuadidos de que Jesus Cristo ia voltar no dia seguinte ou seja eles presumiam que eles sabiam algo que o próprio Jesus Cristo não sabia e eram cristãos eram pessoas devotíssimas muito santos então na hora em que alimentam esta presunção escapam da estrutura da realidade que é viver na ignorância do fim e portanto na ignorância do sentido total não sabemos qual é o sentido total da história humana mas tem uma coisa que nós sabemos se existe uma alma imortal uma única alma imortal a duração dela é maior do que a duração de toda a história humana e portanto o trajeto inteiro da história humana visto do ponto de vista de uma alma imortal na eternidade será apenas um capítulo da sua história então não se preocupe meu filho se você quer saber o fim da história você vai saber porque você é necessariamente uma alma imortal eu já tenho demonstrado isso no curso da imortalidade não há como escapar da imortalidade então para que você está com tanta pressa de saber o fim se depois você vai saber mesmo de qualquer maneira então os nossos esforços por exemplo de filosofia da história não devem ser voltados temos a finalidade de saber qual será o sentido último da história ou quando vai acabar mas apenas de ajustar o nosso foco à situação real que nós estamos vivendo então todos os trabalhos que eu coloquei neste livro tem esta finalidade então eu creio que isto justifica a sua publicação e até justifica que algumas pessoas gastem 39 reais para ler o que eu escrevi ali então novamente eu agradeço aqui a atenção a presença de todos agradeço a Vida Editorial ao Silvio Grimalda todos aqueles que colaboraram não dá para fazer a lista inteira dos nomes e eu creio que outras coletâneas do mesmo tipo ainda serão publicadas tem uma segunda que já está em preparação chama Conhecimento e Presença e talvez haja tem uma segunda uma terceira porque a primeira foi a dialética simbólica e talvez haja em seguida uma quarta antes da publicação de qualquer estudo mais abrangente como por exemplo a questão da mentalidade revolucionária e outros assuntos então é isso aí eu encerro por aqui e daqui a pouco começamos a aula do seminário muito obrigado a todos e que tudo seja para a maior glória de Deus